Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão piranha Ela não me ama, mas me mama De quarto na cama Ela não me ama, mas me mama Eu sou o coro de dos fluxos, tá? Respeita a vida Botei, sou o que? Porque eu sei que é piranha Avoquei, botei, sou o que? Porque eu sei que é piranha Avoquei, botei, sou o que? Porque eu sei que é piranha Ela não me ama, mas me mama De quarto na cama Eu avoquei, botei, sou o que? Porque eu sei que é piranha Vai com a buceta no chão Vai com a buceta no calçador Vai com a buceta no calçador Vai com a buceta no calçador Vai com a buceta no chão Vai com a buceta no calçador Você tá no chão Ela não me ama, mas me mama De quarto na cama Ela não me ama, mas me mama De quarto na cama Ela não me ama, mas me mama de quarto na cama Na me ama, mas me mama Porque eu sei que é piranha Vai com a buceta no chão na cama Me ama mas me ama, de 4 na cama Eu pavoquei, pavoquei, pavoquei Botei, 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 porque eu sei que é piranha Pavoquei, botei, porque eu sei que é piranha Não me ama mas me ama, de 4 na cama Eu pavoquei, botei, porque eu sei que é piranha Aí pega referência, mas não copia o tema não filha da puta É o Tindar, que porra! Pisão, piranha!